Sabe aquela mina cachorra que ranha essa peca? Então pode trazer elas com R7 Dá um traço põe no filho e cansa no ar, então cancela As moça de família acerta aqui na meta Na favela é só diga a mina É que eu sou a A meia do rica dela Se eu sou a A meia do rica dela Nas prega botas na teca Descansa na vangela Nas prega botas na teca Dá pra solta Sabe aquela mina cachorra que ranha essa peca? Então pode trazer elas com R7 Dá um traço põe no filho e cansa no ar, então cancela As moça de família acerta aqui na meta Na favela é só diga a mina Pra ver se a na gota É que ela não é solta na vangela Nas prega botas na teca Depois solta na... Vem que vem, vem que vem Vai, vai, vai Vai, vai, vai A cachorra que ranha essa peca Não pode trazer elas com R7 Dá um traço põe no filho e cansa no ar, então cancela As moça de família acerta aqui na meta Na favela é só diga a mina É que eu sou a adestrador de cadeira Eu sou a adestrador de cadeira Nas prega botas na teca Depois solta na manguela Nas prega botas na teca Depois solta na manguela Nas prega botas na teca Depois solta na pavela é só diga a mina Sobra, toma Mas não é solta na manguela Toma, toma, toma Música